Olá galerinha, mais um vídeo aí pra vocês. Eu quero mostrar como segurar a tesoura e o pente na mesma mão pra ficar mais fácil pra você conduzir a sua média. Tá bom? Olha só, tem muitos barbeiros e cabeleireiros que usam a tesoura no dedo médio e no dedo polegar. Só que fica difícil aí pra você conduzir esse pente. Essa forma de segurar no dedo anelar e no dedo polegar fica mais fácil porque você pode girar essa tesoura pra trás, fazer uma meia lua, olha só, e vai sobrar esses três dedos pra você conduzir e girar esse pente. Você consegue trabalhar dos dois lados do pente, o lado mais fino e o lado mais grosso. Olha só, aí você vai cortar, girar meia lua, pra frente e pra trás, tá vendo? E aqui você vai pegar o pente. Se você precisar de molhar essa mecha, você consegue pegar o borrifador, molhar e pegar o pente ainda pra pentear e conduzir a mecha. Olha só, você consegue pegar as três ferramentas na mesma mão. E se você quiser brincar com essa tesoura, você pode girar ela 360 graus. Olha só, cortou, girou. Cortou e girou. 360 graus. Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve aí no canal, Toninho Mãos de Tesoura. E até o próximo vídeo.